Mais novidade sobre o caso Vitória. Em busca por adolescente desaparecida, a polícia encontra corpo em Charqueara. Bom, a polícia confirmou que encontrou um corpo em uma área de Charqueara. Ainda não há confirmação que se trata da adolescente Vitória Lohane, de 14 anos, que está desaparecida desde o domingo, dia 21. Desde a manhã desta terça-feira, dia 30, buscas são feitas pelo local. Abre aspas. Eu não posso confirmar a quem pertence esse corpo. Nós estamos aguardando a perícia. Fecha aspas. Disse a delegada Juliana Risse. Mas tudo leva a crer que sim, que é o corpo da jovem adolescente que está desaparecida há mais de uma semana, pois pessoas ligadas à família já confirmaram que sim, pode ser da adolescente, pois existem grandes indícios ali observando que pode levar a crer que seja ela mesma. Mas, claro, a delegada nem a polícia pode dizer nada agora, até porque precisa ser realizado ali o exame de perícia. E aí, em seguida, leva o corpo para o IML e de lá vai sim constatar a confirmação a qual todos já imaginam que sejam da adolescente. Mas o caso agora segue uma linha de investigação para a conclusão não só somente a da Vitória, mas sim a da Yasmin, que desapareceu da mesma maneira, com o mesmo traço que a Vitória. E isso vai fazer uma investigação mudar todo o contexto. A polícia já segue uma linha de investigação baseada no depoimento de Gabriel. Então, provavelmente, você já imagina o que vai acontecer e quem está por trás disso tudo. Você que acompanha na íntegra todas as informações sobre este caso. Também, a polícia diz que vai convidar todos que já prestaram esclarecimentos para prestar um novo depoimento. Todos aqueles que seguem uma linha de investigação e a polícia sim tenha dúvida, para que tenha uma conclusão firmada e chegue ao autor e participante deste crime. E a polícia segue ainda com total sigilo. E aqui não tiramos a razão da polícia. Precisa sim ter uma seriedade e também ter um sigilo absoluto. Pois na região pode ter pessoas envolvidas, até mesmo indiretamente, que vai acabar frustrando toda a operação. E por isso tem que ter um sigilo absoluto. Até porque pessoas que estão ligadas à Vitória também podem estar ligadas neste crime. E tudo indica e leva a crer que são pessoas muito próximas ali do convívio social da Vitória. E assim, as investigações seguem, o corpo já foi removido para o Instituto Médico Legal, que, por sua vez, a família vai ter o direito aí de dar um último adeus a essa jovem. Mas a polícia fica agora com todo o poder para investigar e a família com um pouco de tranquilidade, mas ainda querendo agora a justiça. E que a justiça seja feita, pois todas as evidências levam a crer que esse crime foi relacionado a uma briga, um ciúme que vai trazer uma consequência muito grande para aqueles que estão envolvidos direta e indiretamente. E a gente vai estar atualizando todos vocês a todo momento. A família está destroçada, arrasada, mas com a certeza que a justiça será feita, pois a polícia já tem um traço específico para a identificação dos autores deste crime bárbaro, que chocou não só uma cidade, mas sim todo o estado de São Paulo e o Brasil, que a gente estamos daqui observando, acompanhando e torcendo para que tudo dê certo, que logo, logo seja penalizado aqueles que têm ali um dedo nesse crime bárbaro. Estamos daqui acompanhando e vamos atualizar vocês muito em breve com mais novidade. Um forte abraço, que a família seja confortada por todos nós. Um forte abraço e até mais.